Começou, a primeira a sair é o beija-flor, eu já fiz uma filmagem solo desse carro aí, muito chique, viu, é nóis, está indo para a Aparecida do Norte, Estado de São Paulo, está vindo ali também o Severo, gente, esse ônibus é muito chique, viu, é muito chique, beija-flor na frente, e tô, aquele carro que eu não sei, Rio Doce, é só festa, Severo, lá na frente, beija-flor, Kayser, dá para sair? Vai esse carro, chique demais da conta, Vão com Deus, os dois estão indo para a Aparecida do Norte, Estado de São Paulo, está saindo o terceiro menino, parecida do Norte também, é nóis, Galera, eu já morei em Guaratinguetá, nove meses, que é lá da Aparecida do Norte, quantos viagens, né, eu já fiz lá andando em Pássaro Marrom, saudade da Pássaro Marrom, meu tio era trocador na Pássaro Marrom, mas é assim mesmo, né, a coisa que acontece na vida da gente que infelizmente não se repete, mas Deus sabe todas as coisas, é isso aí, boa viagem aí, vamos com Deus, que é isso aí, é isso aí gente, um abraço a todos, Vê quem é com Deus, tchau!